Música Boa noite, Sanuário Boletim em Tempo. A polícia apresentou hoje os três acusados da chacina no Jorge Teixeira no mês passado, quando quatro pessoas da mesma família foram executadas enquanto dormiam. Frank Pereira e os irmãos Leonardo Machado, o Léo, e Leandro Machado, o Peixinho, foram apontados pela polícia civil como os executores do crime. O trio foi preso ontem e confessou ter assassinado com tiros de escopeta e pistolas Francisco dos Santos, o filho dele, Pedro Cassiano, e os dois sobrinhos, Vinícius dos Santos e Luiz Carlos. O alvo dos acusados era o outro filho de Francisco, um adolescente de 17 anos, envolvido na morte de um traficante do Jorge Teixeira. Para a polícia não há dúvidas que todas as mortes estavam ligadas a uma briga por causa do comando do tráfico de drogas no bairro Jorge Teixeira. O adolescente que foi, inclusive, não estava no momento na casa, quando as quatro pessoas da família dele foram mortas, inclusive era o alvo. Ele era o alvo naquele dia, não estava na residência, por isso não morreu. Dois homens suspeitos de fornecerem as armas usadas na chacina já estão presos. O trio vai responder por homicídio qualificado. Ainda durante a coletiva, o novo delegado-geral falou que uma das prioridades da gestão é combater os assassinatos aqui na capital. E o recado é esse. A Polícia Civil continua com as suas operações, implementando, inclusive, novidades. Nós teremos aí em breve com mais operações ainda para combater o homicídio, que hoje é a nossa prioridade. E foi realizado nesta sexta-feira, no Compage, na BR-174, o segundo casamento coletivo do Sistema Prisional do Amazonas. Quem acompanhou e tem as informações é a repórter Laila Pereira. Marcela, foi realizado o casamento de 38 casais, elas em liberdade, eles detentos do Sistema Prisional do Estado. A cerimônia foi realizada aqui no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Mesmo nervosa e ansiosa, Joissiane fez questão de contar, de falar para a nossa equipe de reportagem, que acredita que o casamento e a família vão ser fundamentais para que o agora marido saia regenerado da penitenciária. Porque eu acredito na mudança dele, né? E é por isso que eu estou aqui, para construir minha família, né? Que já temos um filho, então o que faltava era só a gente casar. O casamento foi oficializado pelo juiz da quarta vara da família e organizado pela Secretaria de Administração Penitenciária. É preciso manter a dignidade humana dos presos, é preciso conferir as condições para que eles possam ser reinseridos na sociedade e não voltar a cometer crimes. Nada mais importante na ressocialização do que a família. A construção, a constituição, a proteção da família. E o casamento é exatamente isso, né? É a formação legal, legítima da família. Esse foi o segundo casamento coletivo realizado dentro do sistema prisional do Estado. As esposas passam agora a ter alguns benefícios, entre eles o da visita íntima. Volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. O outro casamento. O outro casamento. Transcrição e Legendas Pedro Negri